Música Boas pessoal, é aqui, falou firmonas e sejam bem vindos ao mini jogo aqui no canal chamado Super Smash Mobs Que é um jogo, como vocês sabem, inspirado em Super Smash Brothers, um dos jogos que eu mais joguei quando era pequeno Eu jogava a todo o tempo com os meus amigos e era completamente épico Como eu agora não tenho amigos, eu vou jogar sozinho, ok? Não, mas brincadeira, nós vamos agora entrar neste jogo e eu vou neste episódio escolher duas classes diferentes Que são dois mobs diferentes e vocês, para o próximo episódio, digam aí nos comentários qual outras classes eu devia escolher Portanto, vamos começar, ok pessoal, vamos ao primeiro jogo de hoje Desta vez eu vou escolher a classe Snowman, nós não conseguimos ver-nos como um boneco de neve Mas todos os outros conseguem, nós conseguimos ver os outros como a classe que são Ele é um creeper e um esqueleto ali daquele lado Nós temos a classe... Oh, não, ok, eu ia morrendo agora de uma maneira não interessante Mas esta classe é bem interessante, é provavelmente das mais fortes Portanto, vamos tentar vencer Oh, o creeper também Não Vamos ter cuidado com o creeper Oh, não Isto não está a correr muito bem para o meu lado, eu não estou a jogar bem Mas como eu estava a dizer, nós para além temos uma espada e um machado Portanto, esta espada e este machado tem uma classe... um poder especial, digamos assim A nossa espada faz um ataque de gelo, veja? Um blizzard! Oh! Olha para aquilo! E ao mesmo tempo a nossa espada, o nosso machado faz este caminho de gelo que nós podemos usar para caminhar de uma área para a outra Tantos creepers! Não! Ok, ele morreu Ah! Não! Não podes tentar matar! Isto é mau! Mau! Mau esqueleto! Eu tinha pensado que tu eras meu irmão! Afinal não! Oh! Não! Vou morrer! Ok! Calma! Oh! Eu preciso subir! Não! Foi mal jogado! Ok! Parece que estão três pessoas a jogar! Cinco pessoas! E algumas já perderam muita vida! Portanto, vamos tentar matar... O Yugo21 porque ele ainda tem a vida no máximo! Eu não sei onde é que ele está! Mas ele tem que morrer! Ok! Mais um que morreu! Falta mais 10 mil pessoas! Ok! Está ali! É este creeper! Este creeper tem que morrer! Ok! Onde é que ele está? Está aqui! Toma! Sai daqui! Morri! Como? Uau! Ok! Jogo! Parabéns! Tu não funcionas direito! Eu não acredito nisto! Ok! Nós temos que ir atrás dele! Porque ele realmente tem que morrer! Ok! Sai daqui! Ele não morre! Nós temos que ir atrás dele! Toma! Ok! Já foi! Finalmente! Nós tínhamos que começar a matá-lo porque ele ainda estava com as quatro vidas iniciais! Nós temos quatro vidas e temos que matar os outros! Uma coisa que eu esqueci de falar é que se alguém calhar em cima do nosso caminho de gelo! De neve! Como seja! Não! Uau! Não! Por favor! Eu preciso do meu gelo! Não! Ok! Eu no máximo posso aguentar algum tempo enquanto faço esta minha torre de gelo! Ah! Eu só tenho mais uma vida! Nós temos que ir atrás do... O go! Mas como eu estava a dizer! Se alguém calhar em cima desta área de... De neve! Essa pessoa... Leva! Ok! Já foi! Não! Por que ele não morre? Sai daqui! Ok! Vamos tentar ir atrás dele! Se nós dermos com a nossa espada nele, ele leva três de dano se estiver em cima da nossa área de gelo! Ok! Hum... E também nós conseguimos 25% de probabilidade de fazer mais dano ou dano crítico! Ok! Toma! Vamos só tentar matá-lo de uma vez! Ha ha! Morreu! Não morreu! Uau! Ele ainda está vivo como é possível! Ok! Ele é bom jogador! Nós podemos dizer isso! Nós temos... Nós temos que ir atrás dele! Temos que esperar aqui... Todos comecem a atacá-lo em vez de nos atacar a nós só! E... Ok! Vamos só para trás! Nós temos que chegar com uma... Ele está dentro da terra! Isso não vale! Isso é injusto! Ok! Toma! Toma! Sai daqui! Toma! Ele não morra! Porquê que ele não morra? Ok! Matámos mais uma vez! Mas ficámos com muito pouca vida! Nós vamos ter que ter cuidado agora! Ele está atrás de nós! Ele está a tentar matar-nos! E isso não pode ser! Eu já estou a fugir! Portanto, dou a indicar que eu tenho pouca vida! Isso não é bom! Enquanto isso... A aranha está escondida! Ok! O Creeper está atrás de nós! Pode ser que... Agora é Creeper contra a aranha! Quem vai vencer? Acho que foi o Creeper! O Creeper venceu! Ok! Toma! Vamos atrás dele! Toma! Não! Não! Ah! Não acredito! Ficámos em segundo! Já foi ótimo! Vamos agora para um segundo jogo e ver como corre! Pão! 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 Ok! Estamos aqui para começar o segundo jogo! Eu não sei o que foi aquilo, mas... Desta vez nós somos uma... Magma Cube! É aquele... Cubo do Nether! Todos conhecem! Todos adoram! Brincadeira! Ninguém gosta! Ninguém se lembra dela! De qualquer forma, nós estamos agora... Noutro mapa que eu acho que é o Skyland Ele é bem complicado porque nós podemos cair do nada Na realidade chama-se Drift eu acho Ou a Drift Nós temos... a primeira arma que nós temos é o duplo salto Se nós caímos em cima de alguém Com o duplo salto nós conseguimos fazer um ataque especial magnífico Que eu vou tentar demonstrar Ok Mas depois nós podemos atirar esta coisa, esta bola de fogo É o nosso ataque principal, é o Magma Blast Eu vou tentar mostrar agora Foi exatamente contra aquela bola de fogo É como se nós fôssemos um Guest E depois nós temos também um Flamedash Que nos permite avançar no terreno e atacar as pessoas Ok, vamos só matar ele rápido Matamos o primeiro Enderman São dois, eu não tenho a certeza Vamos só destruir ele Agora este Blaze Ele atirou-se Ele ensinou-se Ok Ele tentou voltar mas eu matei porque eu estava à espera dele Ok Toma Yeah Acho que matámos Ou não, ele tem um ataque bem especial Interessante também Era uma classe bem interessante para jogar também Mas É Ok Eu só queria tentar perceber É como é que eu uso o meu ataque especial de salto Porque existe um ataque bem interessante Que eu queria mostrar Uau, eu falhei o ataque Aquilo não foi bem interessante Mesmo Mas Ok, vamos agora tentar Não Eu ia morrendo Estava a brincar Eu não ia nada Estava tudo planeado Era o meu ataque estratégia Olha para isto Toma Não Toma Fala daqui Isto é a minha casa Esta é a minha casa Ok Ele sabe jogar bem com os neques de neve Isso não é bom Eu não gosto Dele Ok Estou a cair muitas pessoas Toma Toma Leva com isto em cima Ok Ele está a andar de um lado para o outro Anda cá Eu não gostei do Natal Portanto eu vou-te matar Ok Eu estou muito estressado De fenômenos Eu peço desculpa Mas É Não, brincadeira Mas vamos lá Ah Estou a usar uma flamedash Que serve basicamente Para nos livrar dos ataques E também se nós formos Contra uma pessoa Com este flamedash Nós damos um knockback neles Nós atiramos-os para trás Toma Yeah Não Não Mataram Tinha uma vida tão feliz E tão alegre E tão contente Ok Toma Este é um mini jogo Que sinceramente Me deixa sempre contente Porque Eu posso atirar pessoas Pelo ar e arrebentar com eles E é quase como Se estivesse a jogar Aqueles jogos De infância Ok Ele está aqui sozinho Toma Yeah Haha Destruímos Enquanto ele Enquanto ele estava a atacar A outra pessoa Nós matámos ele Toma Toma Não Anda cá Que eu agora vou matar-te Eu tenho que matar Toma Falhei completamente Eu acho que isto não correu muito bem Não Uau Ok Eu pensava que tinha acertado nele Nós temos que matar aquela pessoa Ela tem que morrer E no entanto Há uma pessoa que está a se escondir Ah ele está lá em cima Ok Será que Ele vai sair dali Ou será que ele vai ficar por lá Eu não sei Mas eu não gosto Ele fica ali em cima Parado Ok Isto é injusto Ele está ali em cima Sem fazer nada E o problema é que a nossa arma especial O nosso ataque Super interessante Sai daqui Ele está-me a atacar Enquanto eu estou a tentar ajudar-nos Toma Ok Vamos tentar ir lá para cima Rápido Yeah Ok Onde é que ele está Eu já estou cá em cima Onde é que tu foste Para eu te matar rapidamente Ok Ele está lá em baixo agora Ah Ok Acho que ele não tirou muita vida Mas Vamos tentar agora Aparecer por trás e matá-lo Não 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 matá-me Ele conseguiu viver Ele conseguiu escapar rapidamente Ok Vamos tentar ir atrás deles Pode ser que alguém caia E parece que alguém caiu mesmo Toma Ah Ok Aquela classe é forte Eu não quero morrer outra vez Eu não quero ficar em segunda Eu tenho que ficar em primeira Ok Ah Eu acho que vou falhar Ok Não interessa É pena que eu não consigo subir com esta classe Eu não consigo saltar Ou fazer aquele flame dash para cima Esse é o grande problema Desta classe Uau E depois morremos assim Eu testo este jogo Ok Eu agora vou atacar de frente E nem vou ter medo E bem Ok Uau Olha para isto Uau Este é o pior jogo de sempre Uau Eu estou frustrado Mas é isso Se quiserem apoiar Não esqueçam Cliquem no gostei E adicionem Aos favoritos Ele está a dizer Bom jogo Bom jogo nada Foi horrível Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima Creeper Uau Uau